É uma coisa de se envolver mesmo, dessa transparência, de que a pessoa percebe que eu estou gostando de fazer, que eu vou fazer aquilo como se fosse para mim. Que às vezes o pessoal fala, não, mas isso assim não dá dinheiro. Eu falo, gente, mas o dinheiro não é tudo, também impera. E eu acho que assim, você fazer uma coisa que não tem nada a ver com você, ou só para ganhar dinheiro, é um tiro no pé, porque não vai sair bom, não tem como. Por isso que eu acho que, em geral, a maioria dos projetos, sai bem, a pessoa sai feliz, ficam meus amigos, e são impecáveis, porque eu me empenho muito, me dá muito trabalho esse meu nível de exigência. Mas o resultado é bom.